Tcharam! Professor, seus problemas acabaram. E aí, Matheus, acho meio difícil, viu? Ô, que é isso, professor? Se anima aí que eu tenho uma notícia muito boa pra vocês. Eu arrumei uma casa pra você e pro baixinho aí morarem. Uma casa? Aonde? Aqui pertinho. Uma casa antiga, do jeito que você gosta. Com dois quartos enormes, vocês vão se amarrar. Matheus, não acredito. Você é um amigo mesmo. A gente pode ver essa casa agora? Agora? Agora não. Logo mais. Confira. Tô indo almoçar. Tchau, Renato. Oi, filha. Oi, mãe. Ia passar na sua casa à noite. Tudo bem? Mais ou menos. Mais pra mais ou mais pra menos. Ai, mãe. Se eu soubesse a correria que eu tô hoje, viu? Cheguei atrasada aqui. Nesse escritório modelo, tá que tá esse ano, viu? O que tem de processo. Ainda bem que eu aceitei aquela menina como estagiária. Eu te falei da Rafa, não? Te falei? Falou. O que foi, mãe? Você tá com uma cara? Clara, que história é essa de você ter dormido no mesmo quarto do Edu? A Pathy, né? Já foi espalhar isso. Olha aqui, mãe. Eu vou repetir pra senhora o que eu falei pra ela. Eu dormi no mesmo hotel que o Edu. Ele no lobby e eu no quarto. Ok? Você sabe que você pode confiar em mim. Então, por favor, não me esconda nada. Eu quero saber o que é que está acontecendo entre você e o Edu. Filha. Nós nunca tivemos segredos uma com a outra. Mas eu preciso saber, Clara, o que aconteceu entre vocês lá em Ouro Preto. Mãe, não aconteceu nada. Eu já disse, tá? Por causa daquela chuva toda, os hotéis todos ficaram lotados e eu não tinha onde dormir. Por um acaso, eu encontrei o Edu num hotel e ele foi muito gentil cedendo o quarto dele. Foi só isso, mãe. Ei, não aconteceu nada do que você tá pensando, tá? Filha, eu estou do seu lado. Se você precisar, você sabe disso, não é? Fica tranquila, mãe, viu? Vai dar tudo certo. Ai, eu queria tanto saber do Edu. Será que a estrada ainda está bloqueada? Não, a estrada já está boa. Como é que você sabe? Eu sei, Lara. A Clara me contou. A Clara? E como que a Clara está tão bem informada sobre as estradas de Ouro Preto? Marlinha, sei lá, eu vi no rádio. Como que eu vou saber? Paty, você está querendo me contar alguma coisa. Eu te conheço, vai e fala o que é. Marlinha, eu não tenho nada para te contar. Só que a estrada não está mais bloqueada e que, portanto, o Edu deve estar chegando. Porque a Clara te contou? É. Paty, se eu descobrir que você está me escondendo em alguma coisa importante para proteger quem quer que seja, eu nunca mais vou querer olhar na tua cara. Porque isso para mim é traição. E traição você sabe que é uma coisa que eu não perdoo. Tá bom, Marlinha. Você ia ficar sabendo uma hora ou outra mesmo. O quê? Fala de uma vez. O que é, Paty? A Clara e o Edu, eles saíram juntos daqui de Nova Aliança para Ouro Preto. O quê? Quer dizer, Marlinha, no mesmo ônibus, só isso. Só isso, Marlinha. Agora você vai até o fim. Eles saíram daqui juntos e passaram a noite juntos. Não, eu não falei isso, Marlinha. Eles não dormiram juntos. Ah, não. Isso eu tenho certeza que não. Isso eu posso garantir para você. Eu garanto que eles passaram a noite acordados. Porque se eu conheço o Edu, ele passou a noite inteira acordado. Marlinha, quem está dizendo isso é você. A Clara me garantiu que o Edu passou a noite no saguando hotel. Isso não vai ficar assim. Eu já aguentei muito da tua irmã, viu, Paty? Marlinha, para com isso. Você não vai armar outro barraco com a minha irmã, né? Ordinária. Ah, mas vai ter troco. Ah, vai. Marlinha, desencana, Edu. Não vale a pena. Você só vai se machucar ainda mais. Paty, você pode deixar. Essa briga agora é minha. Você fez sua parte, tá? Pode deixar que o resto eu mesma tomo conta.